Olá pessoal, meu nome é Naira Vitória, eu tenho 12 anos, estou no sexto B e eu estudo na escola Paulo Sarazate. Oi, Paulo Bonito, eu sou Maria Eduarda, tenho 12 anos, estou também no sexto B e estou no Paulo Sarazate. E hoje nós vamos falar sobre o diário de Anne Frank. Primeiramente, quem foi Anne Frank, né? Fazer um resumo. Anne Frank nasce em 1929, era judia e ficou conhecida pelos seus diários no segundo agro mundial. Nessa época, o partido nazi, Adolfo Hitler, ganhava apoiadores com a promessa de soluções do país. A hostilidade contra os judeus aumentou. Então, os pais de Anne Frank resolveram fugir para os Países Baixos, pegaram suas coisas e se instalaram em Amsterdã. Então, Anne rapidamente aprendeu holandeses e fez novos amigos. Seis anos mais tarde, aproximadamente em 1939, estourou a guerra na Europa. A Alemanha invadiu a Polônia e, em 1940, o exército alemão invadiu os Países Baixos. Então, a vida ficou mais difícil para os judeus. Nessa época, não podiam ter acesso a eletras, bicicletas e devendo-se estudar em escola judia e usar as trilhas da vida. No verão de 1942, a irmã de Anne recebeu ordem para se apresentar em um campo de trabalho. A família Frank escondeu-se atrás dos negócios de Otto, em Amsterdã. Outras famílias também se juntaram a eles, como Vampire e Família Piffer. As oito pessoas escondidas eram ajudadas pelos funcionários de Otto. Contudo, o esconderijo foi descoberto e as oito pessoas foram capturadas no dia 4 de 8 de 1944. Entretanto, os nazis afetavam o cerco, organizando brigas e desentendimentos, prendendo e deportando os judeus para o campo de trabalho. Na realidade, era como concentração e de morte. Todos foram presos e levados para o campo de Orlando, posteriormente divididos para várias regiões. Existe fórmula que morreu em 5 de 1 de 1945, na Polônia. Anne e sua irmã foram enviadas para Bergen, na Alemanha. Morreram provavelmente em 1945, foram capturados com uma carta anônima. Otto, pai de Anne, foi enviado para um hospital em novembro de 1944 e permaneceu lá até janeiro de 1945, quando a tropa soviética venceu os nazistas, que liberaram os judeus dos campos de contração. A última anotação de Anne foi feita em 1 de 8 de 1944, quando o anexo foi descoberto. Não se sabe ao certo se alguém contou que eles estavam lá ou se a polícia chegou por coincidência. Anne escreveu um diário, e nesse diário relatou seu pensamento e sentimento a respeito da guerra. Sinto-me mal por ter uma cama quente para me deitar, enquanto meus queridos amigos estão por aí atirados, tudo por serem judeus. O livro foi publicado em 1947 e tornou-se uma das obras mais lidas do mundo, sendo traduzidas para dezenas de idiomas. Existem quatro versões e a primeira foi manuscrita, a segunda foi revisada pela própria Anne e a terceira foi editada pelo Otto, em 1947, na qual emitiu detalhes. E na quarta versão, pela escritora Mirzine Pesley, lançada em 1995. E foi isso, espero que vocês tenham gostado do resumo do diário de Anne Frank. Beijinhos!